Vamos subir, então vamos. Qual loja você quer ir agora, filha? Lógica que a gente cabe em alguma loja. Ih, olha a Lina na frente. Helena? Não. Olha a sacola em mãos delas, Helena. Olha a sacola em mãos delas. Não, vocês não podem ver o que a gente pegou. Olha lá. A Helena já escolheu alguma coisa, Maura. Mas é um perfume, né? Será que ela escolheu algum? Mas às vezes nos pequenos frascos é que estão os bons perfumes. Não, não é. Será? Ah, será que ela escolheu o melhor de gente? Acho que não. Tomara. Oi, pessoal. Tudo bem? E aí, meninas? Conta o que nós viemos aprontar no shopping. Nós estamos no shopping hoje. O que a gente vai aprontar? Comprar o ovo de páscoa. Mas não, não, não. É um desafio. Não é tão simples assim. Explica aí, Laura, qual que é o desafio. A gente vai ter que... A gente só pode escolher dois ovos. Dois. Eu posso escolher dois e a Helena pode escolher dois. E qual que são as regras? O que a gente vai analisar nesses ovos que vocês vão pegar? O que? A lembrancinha é melhor. Ovo. Ovo é bom. Na verdade, o prêmio, né? Ou o brinde. O brinde que é o melhor brinde que a gente encontrar. E a gente vai fazer um desafio assim. Dois ovos pra Laura, dois ovos pra Helena. E vocês vão ter que comentar quem escolheu o melhor ovo. Quem será? E aí? Cadê o ringue? Faz assim, ó. Tá lutando assim, ó. Então, peraí, peraí. Eu vou ficar com a Laura e o papai vai ficar com a Helena. Vai acompanhar a Helena no shopping, né? Porque elas não podem andar sozinhas. Então... Partiu, Helena? Partiu. Não. Já deixamos um like. Se inscreve no canal. Se inscreve a gente nas nossas redes sociais. E bora lá. Vamos lá, Laura. Bora, vamos lá. Pro outro lado. Tchau pra vocês. Boa sorte, hein? Bora, 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 bora. Onde nós vamos? Onde nós vamos? Vamos achar a loja de chocolate. Vamos subir, vamos subir, então. Vamos subir, vamos subir. Laurinha, Laurinha, olha só. Já tem uma primeira loja aqui com muitos ovos. Eu percebi que tem muita coisa aqui. Tem brindes muito bons. A gente vai pintar com chocolate. De pintar? É, eu acho que é. Olha aqui, vai ter um pincel. Nossa, mas que pincel diferente. Parece um pincel de maquiagem. Como será que a gente pinta? Não sei. Esse daqui é a cara do papai. A cara do papai, né? Essa garrafa. O que que essa garrafa faz? Mostra a temperatura da água. Essa é muito tecnológica, hein? Eu vou pegar. Será? Não, não pode ainda não. A gente vai olhar vários pra depois decidir. Ainda a gente tá olhando os ovos. A gente acha melhor em outra loja, né? É, então. Tem que achar o brinde mais legal. Olha isso. Esse aqui o que que é? É um jogo. É um jogo daquele que você adora. A vovó vai adorar jogar com você, hein? Vai. Tem almofada. Tem muitas... Ai, olha aqui. É tipo um gatinho do humor. Não é um polvo do humor. É daquele que vira, ó. Ele vira. E vira o quê? E vira, tipo, ele fica meio bravinho e doidinho. Ah, tipo assim, ó. Bravinho, doidinho. Bravinho, doidinho. Ah! Então, vamos procurar mais em nós. Vamos procurar mais. E o pessoal vai ver quando a gente chegar em casa qual que a gente decidiu, né? E aí, vocês acham que a Helena e o papai estão escolhendo qual, hein? Será que eles já decidiram? Será que eles já passaram em outra loja? Será que eles estão procurando a loja? Porque aí a gente vê de cara nessa, né? Não sei. Vamos lá. Vamos andar mais um pouco. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vem cá, papai. Vem cá, papai. Eu achei mais uma loja. Mais uma, então, Vão. O que você quer ver aqui? Olha, tem uma caixa cheia de ovos aqui. Então vai me mostra o que você quer aí, Wyn. Olha aqui. Esse daqui é tipo um potinho de maquiagem na minha cara. Você gosta de maquiagem, filha? Eu adoro maquiagem. Esse daqui é de pintar. Opa, cuidado. É de pintar. Mas esse daqui é tipo levar em filme, essas coisas. O que é isso? Ah, é tipo um porta-copo. Porta-copo, porta-pipoca, filha. É. O que é isso aqui? Isso daí. Ah, é garrafa tênica, filha. Garrafa? Deixa eu ver. Ah, é daquelas que... Mostra a nossa temperatura. Oh, esse é legal, hein, filha. Legal. Ó, tem joguinho também. Tem jogo. O gatinho. Tem água ali. Ah, o gatinho que muda de cara. Fica feliz, fica triste. É tipo um gatinho. Almofada. Tem bastante coisa que é legal, hein. Tá, mas... Ainda não decidi, né? Vamos... Também tem o estocho. Tem estocho também. Vamos andar mais, então? Vamos. Então, vambora. Vamos andar mais. Vamos subir, então vamos. Qual loja você quer aí agora, filha? Ah, acho que eu queria estar de mim em alguma loja. O like. Ih, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá na frente. Ei! Helena? Não. Olha também a sacola em mãos delas, Helena. Olha também a sacola em mãos delas. Não, vocês não podem ver o que a gente pegou. Olha lá. A Helena já escolheu alguma coisa, Laura. Mas só um pouquinho, né? Será que ela escolheu algum? Mas às vezes nos pequenos frascos é que estão os bons perfumes. Será? Será que ela escolheu o melhor que a gente? Acho que não. Tomara. Não podem ver o que a gente pegou. Ih, Helena, nem uma loja que a gente pegou. Ih! Só que ela está com a sacola gigante, Helena. Não tem importância aí. A gente vai escolher o melhor, né? É, a gente vai escolher. Então vamos, vamos para a próxima loja. Corre, 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 corre. Ô, mãe, olha essa loja ali. Tomara que a gente não encontre o papai e ele. Tomara que a gente não encontre aqui, porque aqui tem muitas opções. Mãe, eu achei o ovo perfeito. Laura, eu acho que aqui é o lugar da fábrica do ovo de Páscoa. É mesmo? Não, é fábrica do coelho da Páscoa. É mesmo? Esse é o ovo perfeito. Esse é o ovo perfeito? É. Só que a gente tem que focar no brinde, Laura. E esse aqui só vem... É perfeito, porque tem muito chocolate. Mas não tem brinde nenhum. Então a gente tem que procurar o que tenha melhor. Olha, a gente já achou que tem muitos brindes legais, Laura. Olha aqui. Mas vamos seguir para ver o que a gente acha. Pera, pantufa. Esse aqui é o almofadinho de pôr no pescoço. Pega um para o Gabriel, esse. Ali parece que tem um. O que é isso aqui? É um chaveirinho. Ah, é um chaveirinho do Piu Piu. Ai, eu amava o Piu Piu quando era criança. Vem, vamos achar mais. É o Tasmania. A gente chama o Gabriel de Tasso de super-homem. Vem, Laurinha. Vamos olhar mais. E aí, Helena? Olha como... Meu Deus, olha o tamanho desse ovo. Helena, é para o seu tamanho, filha. Olha aqui, tem coisa aqui, gente. É verdade. Tem esse monstrinho. Tem que colocar aqui no pescoço. Aí, ó. Tem pantufa. Tem pantufa. O que mais tem aqui? Para cá, para cá, filha. Para cá tem mais, ó. Olha o bonitinho. Paraíso dos ovos, filha. É. Olha essa pantufa. Que linda. Pantufa tá linda, hein, filha. Aham. Olha, pantufa também, né? Olha essa linda. Aqui, ó. Olha lá em cima, Helena, um monte de coisa. As almofadas. As almofadas. As almofadas do Fajó, Piu-Piu. Não faz nada. Aperta aí, aperta, vê. Ah, esse aqui é chapéuzinho. É aquele chapéuzinho que o Gabriel vai adorar. Só que aqui é muito calor, filha. Aqui não dá para usar isso, não. É verdade. Olha aqui, tem mais monstrinho, filha. Olha aqui. Esse é o quê? Olha. Ah, é de esporte. Tem uns chaveiros. Aqui também é de esporte. Olha embaixo, olha embaixo. Olha esses fones. Nossa, esse é bonito, hein, filha. Aham. Olha esse rostinho. Tem roxo também? Tá, e o que mais tem, filha? Olha aqui as almofadas. Mais almofadas. Porra. Ah, esse é do Gabrielzinho, da cara dele, hein, filha. É verdade. As almofadas. Olha o tamanho dessa almofada, mas não tem ovo, né? Será que essa não pode? Eu acho que não. Não tem ovo, né? O que mais tem aqui? Olha aqui, tem mais pantufas, filha, ó. Um pé. Do Harry Potter. Esse daqui é muito gostoso. Ah, lindo de gato. Gatinho. E aqui, filha, olha aqui, olha aqui, ó. Olha esse do Harry Potter. Tem do Harry Potter. Tem uma bola e um cachecol. Cachecol. E aqui embaixo, ó, tem as pantufas, ó. Tem essas pantufas de ratinho e tem esse ovo. Ah. Ó, Helena, tem muita coisa legal aqui, mas a gente tem que decidir, hein? É verdade. Vamos ver mais lojas depois desse. Então vamos, 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 vamos. Mamãe, olha, esse lugar tem um pontinho. Meu Deus, a gente achou. Muita coisa legal. Olha isso. Não, tem muita coisa. Vamos mostrar aqui, né? Vamos começar aqui, vai. Pantufa. Pantufa. Mochila. Ai, Laura, olha essa aqui, que fofa. Meu Deus, eu tô apaixonada por essa. Olha isso. É bem bonita, mas será que não tem o mais legal? Bom, vamos olhar, vamos olhar. Tem muitas opções. Olha aqui esses farrozinhos, caderninho. Ai, meu Deus, eu tô apaixonada por isso aqui, Laura. Eu tô apaixonada. É, não tem, não, é, sem dias ruins. Ai, tem outro. Tem, ai, querido, nossa, eu amei. Outro. Ai, gente, amei esse. Tem mais. Tem mais estampas fofas. Uau. Mas vamos focar. Vamos focar. Aqui tem. Vamos focar em ver todos, né? Essa chave de carro. É um chaveiro muito legal, esse chaveiro, hein? Essa é uma chave de carro. Olha o que tem aqui embaixo. Ai, amei. Eu quero. É um fone de ouvido. É o mais legal que eu já vi até agora. Que maravilhoso esse fone. Adorei, hein? É lindo. Tá, mas aqui tem. Ai, tem a almofada aqui, ó. Do piu-piu, do frajola. É uma touca. Ai, esse é fofo pro Gabriel, né? Que é mais. Ai, bolas. Muitas outras pelas. Olha, chocô monstro. Chocô monstro. Ai, aqui, ó. Olha esse aqui. Vem com uma caneca. Ai, que lindo. Eu amo esse chocolate. Hum, será que é um bom candidato? Aqui as outras pantufas. Isso é uma pantufa? Ai, é uma pantufa mini-mini. Pra criancinha. Ai, daí tem pantufa maior pra tipo pai e mãe. Olha isso. É sério pra mim assim, né? É, ué. Olha o tamanho. Vamos achar o tamanho. 24 a 29. Nem serve pra você. Serve pro Gabriel. Aham. Que fofinho. E tem a Helena. E tem do Harry Potter. É, o Harry Potter é bom, né? Olha isso aqui. Do Scooby-Doo. É a cara do Gabriel, né? Não é? E aí, Helena? O que você tá fazendo aqui? Descansando. Descansando, filha? É. E que tal um sorvetinho, então? Boa. Vamos lá? Vamos. Então bora, bora pra o sorvetinho. Vamos lá. Bom, olhamos muitas coisas por aqui, né? Essa loja tem muita coisa. Mas a gente não pode decidir ainda mais uma. A gente só tem mais um pra comprar. E a gente tá muito em dúvida. Então a gente vai em outra loja pra decidir. E daqui a pouquinho a gente mostra pra vocês. Vamos lá, Laura. Corre, corre, corre. Laura, olha isso aqui. Se a gente tem que focar no brinde, olha isso aqui. Tem muitas coisas legais aqui dentro. Só que também tem que ter o chocolate, porque o sabor também vale, né? Será? Não, eu acho que era o brinde. A gente tem que focar no brinde. Mas, olhando aqui, eu acho que a gente achou ovos com brindes mais legais. Então, o que você acha da gente continuar? Eu tô vendo uma loja que tem muitos ovos lá atrás. Corre. Vamos lá. E tem muitos brindes nesse. Corre, corre. Peraí, Laura. Não corre tanto. É verdade. Se eles apareceram, eles podem querer copiar. Ah, nosso ovo. Olha isso aqui. Tem muitos ovos. Mas aqui, os daqui, não tem nenhum. Tem brinde. Vamos achar um com brinde. Ah, todos esses aqui tem alguma coisa, né, filha? É, tem de novo. Tatuagem. Ah, esses vêm com tatuagem. Não, mas... Olha aqui em cima. Tem muitos. Tem muitos. Tem com... 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 Olha esse... Ai, que bonitinho esse aqui. É tipo um pote de pipoca, parece. E esse aqui? Ele é o... Da Patrulha Canina. Aquele centro, a torre de controle. É o farol. É fofo, né? Helicóptero da Peppa. Vamos procurar mais. Vamos procurar mais. Vamos olhar. Tem muita coisa aqui com brinde. Olha aqui. Olha aqui. Ai, que fofo. É uma caneta. Olha, tem outra caneca aqui, ó. Da Polly. Da Polly. Será que tem mais pra cá? Será que tem mais pra cá? Pra cá tudo sem brinde, né? É. É, então... Vamos olhar aqui o que mais que tem. É, na verdade... Ah, eu achei muito lindo da Hello Kitty. Eu também gostei do da Hello Kitty. Gostei desse aqui, ó. E esse aqui, Laura, ainda parece que ela gira a caneca, ó. Olha como é que é a caneca, mas ela parece que gira, ó. Aqui nessa gira. Aí você pode escolher. É legal essa aí, hein? É. Recuperou as energias? Sim. Então vamos caçar mais ovos. Bora, bora, bora. Mais uma loja? É, mais uma loja. Aqui tem muitos ovos, hein, Helena? Tem. Qual que você quer ver aqui, filha? Olha aqui, ó. Tem da Mônica. Olha aqui, Helena, ó. Aqui também tem, ó. Tem da LOL. Que linda. Eu acho que é boneca. Tem que esse aqui. Esse aqui é LOL também não. Hello Kitty. É da Hello Kitty, cara. Maria Clara, JP. Tem de tudo aqui. Naruto. Ixi, tem muita coisa. Vamos olhar mais. Vem, 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 vem. Vai lá. Tem Kinder ou ovo também, Helena? Tem Kinder. Tá, vamos ver mais aqui. Ixi, tem muita coisa aqui. Muita coisa. Da LOL. Tem de unicórnio. Unicórnio? Tem desse robô aqui, ó. LOL. Robô. É um robô? É um robô. Qual mais tem, Helena? LOL, LOL. Mais robô. Olha aqui, Helena. Tem coelhinho também, ó. Tem coelhinho. Ah, mas não pode. A gente tem que achar o outro. Olha esse. Esse é fofo. Tem uma cenourinha. Mas vamos... Aqui, aqui, ó. Esse aqui tem mais uma nova. O que é isso aqui, Helena? É uma bolsinha? É tipo uma bolsinha de guardar acessórios. O que vem? Guarda acessórios. Você adora isso aí, filha. Olha aqui, da Peppa. Helicóptero da Peppa. Helicóptero da Peppa. O que mais? Vamos procurar lá também. Vamos ver. Vai, vai. Tem mais aí? Olha, tem mais. Que demais. O que mais? Tem um farol aqui, da Patrulha Canina. Um farol da Patrulha Canina? É. Ah, tem sim. E o que mais agora, filha? Tem mais. Helena, ó. O que? Eu acho o seguinte. Eu acho que nós já vimos muitos ovos. É verdade? Tá na hora, eu decidi. É. Vamos comprar então? Vamos, vamos. A gente vai comprar e chega em casa e te mostra, não é isso? É. Então vamos. Vamos. Bom, pessoal, chegamos aqui em casa e os ovos que a gente escolheu foram esses dois. Olha só que fofo esse aqui. Ah, eu achei muito lindo esse ovos. Laura, mas eu fiquei confusa. Aqui, você não pegou o tamanho errado, não? Não, é 24, é 29. Mas você calça mais que 29. Mas é pro Gabriel. Ah, que bonitinha. Que fofa. Olha, eu tô achando que ela tá querendo comprar aí os seguidores, hein? Olha, gente. Vamos mostrar? Vamos começar mostrando por esse, Laura? Vamos. Olha que fofo. Imagina o Gabriel usando isso aí. Ai, gente, que bonitinho. E vem o ovo de chocolate ainda. Na verdade, vem o ovo e o brinde, né? Mas a gente tava atrás do brinde, né, Laura? É. Quer dizer, foi a Laura que escolheu. Eu só fui ajudando, né? Enfim, e acompanhando. Esse era um brinde bom, né? Isso mesmo. E o ovo. Tem quantos gramas esse ovo? Vamos. 160 gramas o ovo. 160. E vem a pantufinha muito linda do Scooby-Doo. Muito boa. E o próximo ovo, Laura, que você escolheu? Mostra aí. É uma garrafa térmica. Uma garrafa térmica? Vamos abrir. Vamos. Ei, eu acho que já vi essa garrafinha, hein? Olha aqui. Você ia escolher, né? Olha. A Laura tava precisando de uma garrafa pra escola. Ela mede aqui a temperatura. Pera aí. Aê. Aparece a temperatura bem aqui, de lá de dentro. Eu vou tirar, eu quero tirar. Tira, tira. Pelícola. E olha só por dentro como é que ela é. Térmica. Térmica. Bem legal. Eu achei super legal, super diferente. A Laurinha tava precisando e são... Então foram escolhas úteis. Uma pantufa e uma garrafa térmica. E uma garrafa térmica. Eu acho que tem esse aqui. Eu acho que é uns 100 gramas. 150 gramas. Não, uns 100 gramas. 150. 150? É, porque ele é mais... É, deve ser mais grosso, né? Pesadinho. Talvez ele é inteiro, né? Pode ser. Talvez. Então, pessoal, vota aí. O que vocês acham? O da Laurinha vai ser melhor? A Helena vai mostrar agora os dela, as escolhas dela. Então vamos lá. Helena, nossa vez. E aí, Helena? Chegamos aqui, gente. Agora a gente vai mostrar aqui as nossas coisas que a gente escolheu, né? Não, nossas não. Ela que escolheu. Eu só ajudei a pegar. É. Agora a gente vai começar mostrando esse joguinho, né? Quer ajuda? Quer. Então vamos lá. Esse aqui é um joguinho? Ui, quase que caiu, quebrou o ovo. Ah, é um joguinho de equilíbrio. Olha aqui, ó. Vamos ver. Ah, esse joguinho. Eu sou muito boa, hein, filha? Gente, então o papai já leu o manual, né? Daí agora a gente já viu como é que é. A gente coloca esse gatinho bem fofinho aqui em cima e a gente gira o dado na cor que caiu. Vai tirando. A gente vai ter que tirar. E o gatinho não pode cair. Isso mesmo. Então achei muito legal. É. E muito útil, né? Vamos pro próximo? Vamos. Então vamos colocar aqui. Tem quantas gramas do ovo, Helena? Não sei. 150. 150. E o próximo? É esse fone super lindo, metálico, roxo. Eu adoro esse fone sem fio. Trabalhar. Meu Deus do céu. É pesadinho o negócio. Quer ajuda, querida? Quero. Ó, gente, aqui o fone. Uau, que lindo, hein, filha? Ó, ó, ó. É sem fio? É. É sem fio. Daí, esse daqui é pra carregar. Ah, bluetooth. Gostei, hein? Daí, esse daqui é pra carregar, né? Isso, esse pra carregar. E também estica aqui, né? Ah, e tem microfone também, parece. Tem? Com microfone. Tem microfone também. Uau. Muito legal. Bem tecnológico, filha. Parabéns. Ó, volta a Helena, que a Helena arrasou, tá? Quantos gramas, pai? Esse tem 200, filha. Esse é um ovão. 200 gramas. E tem surpresa dentro. Vamos ver. Eu acho que é um monte. Deve ser um fonezinho pequenininho de ouvido, filha. Será? Abre pra ver. Vamos ver. O ovão. Quer ajuda? Quero. Uau, quebrou. Olha as bolinhas, Tidoki. É umas bolinhas. Muito bom. Pessoal, agora tá com vocês. Agora vocês têm que ver. É, vai me ar e põe aí nos comentários qual... Qual grupo que vocês acham. Qual grupo. Qual, que era um grupo. Qual dupla. Então, vamos lá, vamos rever. É a mamãe Laurinha. Que é a... A garrafa. Ó, hashtag LJ. Hum, hashtag LJ é a garrafa e a pantufa. E hashtag... H e J, que é o fone e o joguinho. E o joguinho. E aí, pessoal, qual vocês gostaram mais? Qual vocês comprariam? O meu. O meu, né? O meu. Eu acho que o nosso. Porque até o Gabrielzinho ganhou presente, ó. No fim, todo mundo viu o presente. Ó, o Gabrielzinho ganhou a pantufa. A Helena, a mamãe ganhou o fone. O papai ganhou a garrafa e a Laurinha e a Helena ficaram com o joguinho. Então, pessoal, não esquece de deixar muito like. Se inscreve no canal, segue a gente nas nossas redes sociais. E é isso. Um super beijo. Até o próximo vídeo. E tchau. Bye, bye. Like, like, like. Te amo de coração. Tchau. Eu tô achando que eu vou comer um chocolatinho agora, hein? Acho que o chocolate pode ficar pra mim. Vocês podem ficar com os brindes. Não. Eu vou pegar o fone. Não, não, não. Meu fone. Ai, ai, ai. Ai. Ai.